Olá! Seja muito bem-vindo a mais um dia de aula do Centro Educacional Edificar. Sou Wanderlete Cabral, professora do segundo ano do Ensino Fundamental. Hoje, na nossa aula de Língua Portuguesa, vamos estudar sobre sílabas. Esse conteúdo você encontra no seu livro de Língua Portuguesa, nas páginas 36, 37 e 38. Lembrando que é muito importante que você tenha em mãos o seu livro. Assim, fica muito mais fácil para você acompanhar a aula de hoje. Certo, segundo ano? Agora, encontre a página 36. Sílabas. Você já brincou de pirulhito que bate-bate? Ah, ainda não? Então, vem para cá brincar comigo. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai ler essa musiquinha com calma, certo? Depois, a gente vai acelerar a música e batendo palmas ao mesmo tempo. Cada palavra, a gente bate palma, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, a leitura. Pirulhito que bate-bate, pirulhito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Agora, vamos acelerar e batendo palmas, certo? Vamos lá. Capriche na hora de cantar. Eu não sou muito boa para cantar, mas eu sei que você é super, mega, mega bom. Então, vamos lá. Pirulhito que bate-bate, pirulhito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Mais uma vez. Pirulhito que bate-bate, pirulhito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Certo? Para cada palavra, a gente bateu uma palma. Não foi mesmo? Agora, observe a representação abaixo. Temos quatro quadros. Cada quadro tem uma sílaba em cima. Certo? Então, vamos lá. Depois, a gente vai formar a palavra. A partir de cada pedacinho. Observe as batidas das suas mãos. Pirulhito. Vamos acelerar? Pirulhito. Qual é a palavra? Qual foi a palavra que formamos? Em segundo ano? Ah, ainda não descobriu? Então, vamos lá. Mais uma vez. Eu estou gostando disso, hein? Eu estou gostando de bater as palmas. Vamos lá. Vamos acelerar? Pirulhito. Pirulhito. Qual é a palavra? Pirulhito. Muito bem. Muito bem. A palavra é pirulhito. Agora, saiba que cada pedaço que está em cima do quadro, esses pedacinhos de palavra, ou seja, ele tem o nome, certo? E esses pedacinhos de palavras, chamamos sílabas. Na página 36, temos uma figura. Urcinho. Vamos ler em voz alta o nome dessa figura, novamente. Urcinho. Agora, vamos ler bem devagar cada pedaço dessa palavra, certo? Vamos lá. Ur-ci-nhô. Mais uma vez. Ur-ci-nhô. Ur-cinho. Vamos conferir quantos pedaços tem essa palavra? Um, dois, três. Três pedaços, não é mesmo? Então, a palavra ur-cinho tem três sílabas, certo? Ur-cinho. Em uma palavra, cada unidade de uma ou mais letras, pronunciada de uma só vez, chama-se sílaba. Na palavra ur-cinho, novamente, quantas unidades de letras temos no primeiro quadro? Duas, muito bem. E no segundo quadro? Duas, muito bem. E no terceiro quadro? Três. Isso mesmo. Então, agora, novamente, vamos falar a palavra em pedaço, para ficarmos bem entendidos. Vamos lá. Ur-ci-nhô. Ur-cinho. Ur-cinho tem quantas sílabas mesmo? Isso mesmo. Três. As palavras podem ter uma, duas, três, quatro ou mais sílabas. Em todas as sílabas, há no mínimo uma vogal. Ou seja, em cada pedaço, há no mínimo uma vogal, certo? Nunca pode haver uma sílaba sem vogal. Nem sílaba apenas com consoantes. Certo? Agora, vamos separar as palavras em sílabas e descobrir o número de sílabas de cada palavra. Temos aqui cinco palavras. Lã, tricô, agulha, estourinha e atrapalhada. Temos vários quadros, não é mesmo? Mas, vamos primeiramente, colocar a palavra lã no quadro em que está indicado para essa palavra? Vamos lá. Lã. Quantas sílabas temos a palavra lã? Olha, lã. Temos uma sílaba. Muito bem. Agora, a palavra tricô. Vamos lá, atenção, bem devagar. Tri-co. Quantas sílabas tem a palavra tricô? Duas sílabas, muito bem. Agora, a palavra agulha. A-gu-lha. Quantas sílabas tem a palavra agulha? Três sílabas, muito bem. A palavra estourinha. Vamos ver? I-s-tó-ri-nhá. Estourinha. Quantas sílabas tem a palavra estourinha? Isso mesmo, quatro sílabas. E a palavra atrapalhada? A-tra-pa-lha-da. A-trapalhada. Quantas sílabas tem a palavra atrapalhada? Isso mesmo, cinco sílabas. Então, já sabemos que cada pedaço dessas palavras chamamos de sílabas. Sílabas. Muito bem. De acordo com o slide anterior, responda. De quantas sílabas essas palavras são formadas? Ah, muito bem. Temos palavras com uma, com duas, com três, com quatro e com cinco sílabas, não é mesmo? Agora, na letra B, há alguma sílaba formada apenas por consoantes? Não, muito bem, pois não existe mesmo sílaba formada somente por consoantes, certo? Na letra C, há alguma sílaba formada apenas por vogal? Sim, existe. Muito bem. Eu estou gostando de ver. Você está indo muito bem. Agora, chegou a hora de praticarmos. Associe a primeira coluna com a segunda, de acordo com o número de sílabas de cada palavra. Temos, então, o número um para uma sílaba. Número dois, duas sílabas. Número três, três sílabas. Número quatro, quatro sílabas. Temos as palavras. Pirulhito, criança, sol e amor. Qual dessas palavras possui uma sílaba? Muito bem. A palavra sol. Agora, qual dessas palavras possui duas sílabas? Criança. Muito bem. A palavra amor. Agora, qual das duas palavras que ainda temos possui três sílabas? Criança. Agora, nos faltou colocar o número de sílabas na palavra pirulhito. Vamos ver quantas sílabas tem a palavra pirulhito? Quatro sílabas. Muito bem. Então, a palavra sol tem uma sílaba, amor duas sílabas, criança três sílabas e pirulhito quatro sílabas. Certo? Então, crianças, a nossa aula de língua portuguesa termina aqui. Lembrando que você tem a atividade para resolver no seu livro na página 37 e 38. E tem também a atividade impressa. Não pode deixar de resolver essas atividades. Mas, estamos combinados? Muito bem. Até a próxima aula. Tchau. Fique com Deus.